O que caiu, caiu? Caiu, hein? O que que caiu? Eu caí também. Também caí. Ainda bem que sou eu que tô streamando. Tô aqui, Farigas. O... Agora parando casueira, o Alex. Alex de Campos. Quando você cola a BP, ela vem com a... com a configuração que ela tava antes. Aí, na hora que a torre é construída, ela troca as receitas. O Luiz M perguntou como colocar esse jogo em português. Tem mod, cara. Não, teve um cara... Eu vi um cara falando alguma coisa que traduziu o jogo aí, Lucas. Eu esqueci de comentar. Putz. É, então. Eu tenho uma forma de colocar o traduzido que precisa ter um mod pra colocar os arquivos da tradução. Quem é que no chat falou aí que traduziu o jogo? Alguém no chat falou que traduziu o jogo. Só que o... Pelo que eu testei esse mod que você coloca os arquivos de tradução, ele tá dando... Ele tá dando um problema. Eu tentei colocar aqui, ele deu... Deu... Deu shabu. Aí, eu tô usando um mod que traduz em tempo real. Tem um cara aí no chat que comentou, mas foi antes da live fechar. Caramba, Mike. Você tá travando a live aí, mano. Mike? Aí. Aí, entrou. Entrou. Vai, ele. Rapaz, eu não sei nem porque que tem esse negocinho aqui em cima aqui. O que que é isso aqui? Eu não lembro de ter feito essa BP aqui, mas foi o que fiz. Que desgraça que tem um negócio de baúzinho aqui em cima. Dois, na verdade. O que que isso aqui faz? Pronto, já tá disponível aí. Barras e barras de titânio, Mike. Uma BPzinha aqui, humilde. Humilde. Agora sim. Humilde. Humilde. O que que faltou? Faltou um negocinho de baú ali. Você deixou feito ou não deixou, Mike? Que eu achei em treze. O que que isso aqui tá fazendo? Não faço ideia do que que eu coloquei esse bagulho logístico aqui. Ah, sabe o que que é? Eu lembrei por que que tá assim. Isso aqui tá assim porque na época que essa BP foi feita não tinha esteira vertical. Então eu usei isso aqui como elevador. Tô usando isso aqui como elevador. Ô, Lucas, eu fiz aqui um ABP com buffer de... Pra derreter titânio. Porque titânio é só derretido mesmo. Né? Ele só tem essa função. E a gente tem muito titânio parado no planeta. Beleza. Então eu já tô transformando já em placa já de uma vez. Só que... Deixa eu ver se tá todos trabalhando. Ah, tá faltando uns que tá sem... Ok. Tem uns aqui que não tá funcionando. Esse aqui... Mas não tinha titânio mais porque alguém veio aqui e zerou a pedida de titânio bruto. Não sei quem foi não. Deu erro aqui, ó. Droga. Tem que fazer uma gambiarra aqui. Tá muito no canto. Tá muito no canto. Certo. Nossa, um monte tá sem, ó. Colou, é... Acho que tá muito no canto. Esse aqui tá certo. Esse aqui tá certo. 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 Mano, essas BPs minhas aqui... É só eu que entendo. Não adianta. E quem viu eu construindo. Se lembrar ainda, porque tem umas que nem eu lembro. Tá certo. Tá errado. Aqui tá errado. Tá certo. Tá. Já voltei de novo pra primeira. Essa BP aqui, ela é muito mais focada em buffer do que em produtividade. Ficou louco. O inventário aumentou. É, o inventário logístico, né? É. E o do... E o do... Licadros também. É, o Lucas instalou o mod aí de infinito. Vocês nem perceberam, né? Essa caidinha caiu, todo mundo foi pro mod entrar na minha ação. Tem Smelter 2, Mike? Smelter 2 é caro. É caro, né? É. Luiz Demi. Esse erro é o que eu tive também. Por isso que eu tô usando o de tradução em tempo real. Que é o... O nome chama... É, só na roxa. X Unit Auto Translator. Tá, vamos fazer pesquisa roxa, Mike? Bora. Tem plástico pra fazer a fibra. Acho que a maioria das coisas que precisa já tem disponível. Só tem que fazer uma BP de fibra. Qual que é a situação? É verdade. Não, não tem o cristal ali, né? O... O nanotubo. Tem. Mas tem grande quantidade? Aham. Brabo. Se tu olhar, vai ter uma BP totalmente fora da linha. Pra o pessoal que gosta de coisa alinhada. Tá só... Vai que se tiver esteira suficiente já pra poder começar a dar upgrade nas esteiras dessas fábricas... Larga o braço. X Unit Auto Translator. Tem replicator? Pode pular link na live ou então? Não, replicator é nossa. Acho que não vai entrar dois... Metade. Dois e meio aqui. Só trocar. Fábrica 74. Ótica. Parece que acabou o carvão no Splenta aqui, viu? É que tá vindo do... Do dois. Nunca teve carvão aqui. Aqui é, só tinha um pouquinho só. Não, mas acabou até vindo do dois. Tinha bastante lá. Tinha dois milhões, eu acho. A torre tá sem nada, deixa eu ver porquê. Deixa eu... Então, vou lá pra minerar mais, então. É, tem carvão pra extrair lá. É, vou lá agora. É, parou de vir mesmo lá. Vocês estão usando a torre do motor pra armazenar ferro bruto? Não, na verdade ele tá pedindo. Foi eu que coloquei. É uma torre grande que tava vazia pra usar de buffer. Pra pedir mais, entendeu? Pra tá disponível na rede local. Qualquer uma torre que eu peguei, eu peguei algumas. Mas essas daqui, é o último slot delas, é pra burrifar. Uma coisa é tira, então. É que eu só fui pegando torres interplanetárias que tava vazia e fui colocando pedindo ferro. Tinha espaço. O Marcel só cagou pro buraco. Você se preocupa demais com as coisas, Mike? Aqui, o que eu te falei é o que eu fiz, ó. Eu coloquei aqui, ó. Espaço que eu consegui. Você se preocupa demais com as coisas, Mike? É só cortar e ajustar aqui, ó. É que eu perdi só a configuração que eu fiz, né? Mas, tudo bem. Se faltar espaço, eu tiro mais uma faixa. Mas essa torre aqui, eu monto ela do zero. Ela sofre à toa. Ela tem que estar... Aí ficou, mas não dá nem pra perceber, pô. A diferença é até mais... Agradável, visualmente. Encaixar no meio. É melhor pôr o contrário. Então, no slot 4, é fibra ótica. Eu só perdi a configuração, né? Tem que fazer de novo. Plástico, cristal de silúcio e nanotubo. Plástico, cristalador. Pode pedir todo o nanotubo pra cá, Mike? Eu preferi que não. Mas... Quanto? Pode pedir. Precisar de tudo. Se sobrar, vai pro resto. Quanto, pesquisa é prioridade. Vou colocar dois mil de cada. Você tá estragando o esquema do Mike aí. Chafote de todo mundo aí. Nanotubo, por enquanto. Acho que ele tá indo só pra... A fabricadora ver. Ih, pulei o contr... Eu olhei, tirei do lugar e coloquei o contrário. Mesmo assim. É o Zé mesmo. Pra ótica sair. Dá pra dar um upgrade já. Parece que tem o Plane Filter aí. Mas o Plane Filter é pra verde, né? Pensa numa pesquisa desgraçada. De um bagulho chato, mano. Pra ser feito. O Plane Filter já... Do Smeltic já botei aqui. Não, o Plane Filter. O Plane Filter é... Ah, lá no final. Caramba, não acaba mais... Opa, pra ser que não acabava mais essas fábricas, mano. Caramba. Procidando a linha de fibra ótica aqui já... Já dá pra brincar. Já tá com a fabricadora. A gente tem que fazer um farm, né? É, agora vai. Eu já botei aqui o... Smelter 3. E a fabricadora 3. Que a gente precisa de farm pra fazer ela. É, então. Por isso que eu tô falando. Precisa do farm pra dropar. Depois que acaba a eletricidade. Sempre fica zoada a internet. Bom. Fibra ótica. Tá indo. Então já tem pesquisa. É só mandar pra torre. Já tá disponível. É só puxar. Acende essa árvore de Natal aí, Lucas. Chegando. Chegando. Apertar ou botar aqui? Pode pesquisar essa aqui. Tá boa, Mike. PlasmaTouch, Mike. Pra fazer energia pra defender o planeta. PlasmaTouch. Como se a gente estivesse precisando pra caramba agora, hein, Mike. PlasmaTouch. A gente consegue fazer o combustível dessa torre, Mike? Isso é fácil. Deixa eu confirmar. Bem fácil. E barato fazer o combustível dela. Então tá bom. Confio em você. Tá mais barato que o Bincel 2, na verdade. Nunca critiquei, Mike. Eu sempre perco onde é a pesquisa no planeta. Mike falou que é barato. Tá falado. Eu não duvido. Barato, barato não é. Mas é barato. Tem que trocar o borrifador aqui. Tá borrifando tudo com o primeiro. É, tem que trocar. É isso mesmo que eu ia fazer agora, Lucas. É o 2, né? É o 3. O 3, na fábrica de borrifador, Mike. Ô, Mike. Ô, Lucas. Cerca 2. Hoje eu tô. Ô, Lucas. Eu acho que eu sei porque é que acabou o carvão. Por quê? Ele não limitou o do borrifador, né? Não, não limitei. Puta merda. Não limitei pras... Não, não limitei, não. Sabe quanto carvão gasta pra fazer borrifador, Mike? Nem der. Só vai. Tá bom. Tá vindo tudo pra cá pro borrifador, ó. O carvão. Tá aqui pra quem é baú. Ótimo. Não consigo pro lugar. Ele já tinha um esqueminha aqui. Pô, é. Plasma TAN. Onde é que ela fica, essa Plasma TAN? Energy Whipple. Versus espaço. Range de defesa espacial 6.500. Um tiro por segundo. Consome 1.68 megawatts por tiro. Ela não usa a munição, então? Usa. Essa aqui, né? No caso. Plasma Capsule. Sim. Que é... 10 deutério, mas... 10 deutério. Deutério por tiro, então... Será que ela dá só um tiro? É, não. Não. Ela dá 10 tiros, a munição. 10 tiros. Mas são 10 deutério pra fazer uma. É, um por tiro. Não, mas aí dá pra borrifar e aumentar, né? Ela tira 300 de dano. Será que vale a pena? Porque 300 mais 120 dá 420 de dano. O míssil... Porra, é muito dano. Cara, é muito dano. Eu creio que ela, tu não vai errar como tu erras os míssils também. Sim, Danilo. O Mike, ele é o... Ele é o fator de dificuldade das nossas gameplays. Quando a gente quer jogar no hard, a gente coloca o Mike junto. Porque ele sempre joga contra. Principalmente em jogos de sobrevivência. É ótimo. Gente, a gente tá gerando 1 gigawatt de energia no planeta e tá consumindo 1.25. É a bateria que tá dando conta. Ó, liberou a exploração de universo 3. Sim, eu lembrei dele e eu perco. Vamos voltar as pesquisas e botar ele aqui na frente. Vai ter que liberar a 4, né? É a 4. Pra ver tudo é a 4. É a 4. O que a gente precisa pra 4? É grande parte. Ih, falta a verde. É verde, é verde. É verde, é verde. É a 4ª é verde. Não, mas essa aqui já... 6.000 anos 12. Lucas, a gente consegue realmente puxar o warp de... Ih, pingolou, pingolou. Pingolou, pingolou. A bateria vai puxar. Mike, você tem certeza que a produção de deutério tava certa? Tem, tem sobranta. Todas as usinas estão ligadas. Tamo com quase 3.000 combustível... Quase 3.000 combustível borrifado e guardado. De deutério? Sim. Você é o cara. Aí, liberou a plane smelter. Só que precisa da plane filter pra fazer ela, não é? Se não me engano, não é. Ih, precisa de... Do negócio que só dropa do buraco negro lá. É. Tanto ela, como a de mineração, ela precisa desses recursos exóticos. Mas a de mineração, a gente consegue farmar fácil o cristal. Sim. Não tem um buraco negro pertinho. Só tem um ou no máximo dois buracos negros em todo o sistema. Ah, tem uma estrela de neutro. Aqui, ó. Doze anos... Ah, doze? Que merda. Se fosse seio. Tem uma coisa errada. Já começava a pensar em fazer uma esferinha pequena de energia, né? Que quando começa a usar um giga já... Um giga já leve. Mas fica complicado manter. Tem uma coisa errada aqui. Ah, e tá borrifando de novo, que já tá borrifado, mano. Borrifando, borrifando. Essa minha BP de... De produção de... De ciência... Ela já é pra borrifar o item que chega nela. Aí, onde borrifa a ciência é no outro aqui, ó. Eu acho. Ah, depois vamos pra Citula. Dá um oi pra lá. Tá, tem... Um milhão e seiscentos de carvão. Tá errado, ó. Tá errado. Não era pra ser assim. Era pra tá borrifando o... O... A ciência que sai. Dá um print aqui no disco. Ah, interessante pra eu sair pra lá. Dá pra ajustar aqui, mas... Tá estranho. Será que tá ruim de ver? É, os processadores não tão borrifados. Fica a ciência, não o que chega. Mike, agora que a gente tem a pesquisa roxa, você fez a pesquisa da ciência. É roxa, não é a primeira dela? Ah, não fez. A pesquisa começou a pingolar por conta dos materiais, tá? Acabou o chip, acabou também a... Dá pra fazer a terceira. A fibra ótica. Dá pra fazer três pesquisas daí pra pesquisa. Era pra ter feito essa aqui primeiro de tudo, Mike. Como que você tá aí? Como a gente tá com carvão nesse sistema solar? Tem pouco, muito, mais ou menos. É, o processador tá chegando sem borrifar, mas ele tá sendo borrifado. Faz a pesquisa verde. Hã? Alguém faz a pesquisa verde mesmo. Aonde? É, como? Vai ter que liberar ela. Tô procurando a pesquisa dela, não tô achando. É lá no final. Gravity Matrix. Tem que ir logo pra ela. Ela usa o chip... Ah, ela não usa plane filter, não. Ela usa o chip... É o chip quântico que usa plane filter, né? Sim, o chip quântico e a bolinha lá. Processador e plane filter. O plane filter é chato demais, mano. Tem que fazer umas 10 bp disso aqui. Cristal do Casimiro também. É uma receita chatíssima, chatíssima. E sem contar também que... Você vai precisar de muito... Vamos pegar ele em raciocínio. Nossa, que merda. É maconha? Eu tava pensando em outra coisa. Você vai precisar de muito chip, né? Os primeiros, né? Então você vai precisar do... Isso, tem que ir lá do começo. Tem que ir lá do começo a produção. E ela é a mesma coisa do motor. É sempre dois pra um. Pra você fazer esse daqui, você vai precisar ter dois do anterior, que vai precisar ter quatro, que vai precisar ter oito do primeiro. E uma coisa que eu percebi é que... Eu não posso dizer... A gente só tem um sistema no alcance pra poder pegar o recurso. O resto tá tudo fora do alcance. E ele tem o que, né, Elia? Botei o print no Discord, mas tem um milhão e meio de carvão, três milhões de ferro, quatro e... Quase cinco de cobre. Tem quase dois de silicon, tem cinco de titânio. Na verdade tem dois, tá, Mike? Ó, tem o... O Benebifuin e o Citula. É, o Citula que eu botei o print. O Citula tá bom. Tem bastante coisa. Tem aquele gratinho de cristal, que dá pra... Acho que a gente usa ele pra fazer o Cassimiro mais fácil, sem diamante. É, esse aqui também tem esse... Cristal de grade. É, põe o print dele aí pra dar... Nosso Discord também, que dá pra comparar. É, o Citula tá melhor no... No carvão, a gente precisa de carvão urgente também. Por que será? Não faço ideia. E o chip quântico no... Como é que é o nome? No... No Genesis. No Genesis Book. Ali é loucura. Ali é... É pra louco. Genesis Book é pra maluco. Não dá. É lá, pelo menos, tem um milhão e seiscentos de carvão. Também tem cristal orgânico, cristal de grade e estaglinetite. Quantum Print. O Mike... O Mike chupinhou o carvão, mano. Não, e nós, tipo, tudo... Pô, tem burrifador já, mano. Tá no esquema. Pô, aí sim. Só usar. Só usar. Ah, tem um milhão e duzentos mil ainda, pô. De carvão lá. E ainda tem uma mina que não tá puxando, Lucas. E no outro sistema tem mais um milhão e meio também. Estratégico 2, você tem carvão pra cacete ainda. E total no sistema... É, é o que tem lá mesmo. É isso. Eu já tô puxando tudo que tem lá, já, mano. Olha como é que tá as formiguinhas já aqui, ó. Entre os três planetas. As formiguinhas passando do lado pro outro. Eu troquei a receita, eu troquei a receita, pô. Eu tô errado. Detei. Eu troquei a receita. Trocou, não. Troquei, pô. O pessoal da live viu trocando a receita. Ó, o Danilo já entendeu como é que funciona. É só não levar o Mike que dura. É, os caras aprendem rápido. É, Mike. Nós nunca vamos esquecer aquela traição no Age of Empires. Nunca. Desde lá que você é o Mike traidor. Cara, nem me lembro daquilo. Aquilo é passado. Você lembra, Marcelo? É, foi onde tudo começou, né? É. E ainda deu errado. E ainda perdeu. E ainda perdeu ele. Acabar. Ah, agora trocou. Eu sei o que eu fiz, Lucas. Você trocou antes e dá o... Troquei antes de usar. Troquei antes de usar. Eu já fiz muito isso, né? Pô, tu dá uma raiva. Faça isso direto. A gente já começa... Já consegue dar uns tiros na... De esfera? Pra ter uma energia a mais aí? É, basicamente... Sabe o que seria legal pra gente começar a dar uns tiros legais mesmo? Era ter o cristal disponível. Cristal? É, o cristal. Qual o cristal? Sem ser o que faz o cristal do cara. É... Grating Crystal. Ele garante a receita secundária. Pra fazer... Fóton Combiner. É um cristal. E uma placa de circuito. Que aí a vela usa fotocombiner e... E grafeno. Mas dá pra fazer fotocombiner com... Com prisma. Prisma é pedra. Pedra tem bastante. Alô? 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 Caiu? Oi? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá chovendo? Agora sim. Tá chovendo aí? Fala Gessé. Beleza, mano? Boa noite. Ideia aqui que eu vim buscar aqui. A energia pingolou. O Mike fez um monte de... Os primos não estavam fazendo, Mike. Ah, porque você não tem vidro. Ou vidro. Tem que derreter essas pedras desse planeta aqui, mano. E fazer um grandão daquele teu pra vidro e outro pra pedra. Gostou. Colei as placas aqui. Agora eu fiquei cinco minutos pra lembrar o que que eu vim buscar. Preguiça de configurar as pedidas. Prei DSP depois do primeiro vídeo que você postou. O DSP é um jogão. Ainda não conseguiu jogar? Pô, aí não. Pronto. A árvore de Natal da verde tá montada. Só precisa agora automatizar a lente. Tá, mano. Vai dar mó trabalho isso aqui. Porque tem que fazer o motor rosa pra fazer. Aí já tem que... Deixa eu ver aqui. Deutério, né? Deutério. Deutério ferro. Motor rosa. Deu sono. Só de pensar no trampo que vai dar. E a gente não vai ter energia, né, Lucas? Exatamente. Por isso que eu falei. Geralmente quando eu tô chegando nessa hora que eu começo já a pensar em fazer... Não, peraí. Não, não, não. Não, não. Mentira. A gente vai ter energia sim. É que o Mike não aumentou ali a produção. A gente deu combustível de deutério pra cacete armazenado. É só esticar o Mike. Mas não começa a ficar muito caro? Será que a gente consegue manter? Não, não fica caro, não. Não fica caro porque hidrogênio tem muito hidrogênio. Não fica caro, Lucas. Cadê o Mike? Onde é que tá a operação? Tô aumentando ela. A gente consegue facilmente chegar uns 2 gigawatts aqui, ô Lucas, de produção. Sem... Sem se esforçar muito. 2 giga a gente chega. Por que a cápsula de plasma? É a munição. Ah, ela vai deutério também, viu? É, mas deutério é infinito, pô. Deutério, hidrogênio, é infinito. Aqui, ó. Me deu eu aqui, né? É a demora que é pra consumir um rod de deutério. O que é o resto dos rod, o Mike? Os da torre? O inventário do Mike. Ah, essa torre aqui, ó. 3.400. Aí sim, pô. Porra, Lucas. 3.400. Rod de deutério. O rifado 3. É. Há uns upgrades aqui, ó, também. Vamos ver. Quando você começa a ir pra fora, você vai ter que começar a abastecer os outros sistemas, né? Vamos dizer que tem 3.500. 3.500, vai, vamos arredondar pra 3.500, vezes 750 megajoules, dá 2.625.000 megajoules, que dá 2.625 gigajoules a gente tem de energia. Só de energia armazenada a gente tem isso, pra gastar a partir de agora, entendeu? É. Vamos ver. Se a gente... 3.500, 625 gigajoules, perdeu na conta. A gente parar tudo agora, parar de produzir qualquer tipo de fonte de energia. Nesse momento, fica uma hora queimando roda. O que é isso aqui, Mike? É... munição. Tá confiante. Tem que ser. Pô, mas você tá muito confiante. Aqui dá pra usar no ícronos. Lógico. Dá pra usar qualquer munição no ícronos. Eu quero ver. Vai lá, ataca a base deles, vamos ver se ela é boa. Que a arma pra fazer, ó, é difícil. Ou a minha ruim de fazer. Pena que não tem PVP, né? Vai dar um tiro no seu rabo aqui agora. Ah, vai duas torres pra fazer essa porqueria. Bom, já já a gente vai testar que tá em 68% já. Deixa eu ver aqui, ó. Se eu consigo testar isso aqui. Deixa eu dar um pulo estratégico. Quaseiro ver essa arma. Toma. A gente economiza muita energia usando o ARP pra ir de um planeta pro outro. Aí, como é que é esse tiro aqui? Antes de acabar a live, vamos ver a distância. Ué. Ó. Ó. Viara atrás, deu. Viara atrás, deu. Um tiro por segundo, mãe. Aí... O importante é matar com um tiro. Ele burrifado... Ele dá 13 tiros. A gente ganha... 3 deutérios pra cada burrifada. Mano, ele pega e atira de muito longe. Olha isso. É espacial, né? Sim, é maior que o míssil, eu acho. Se tiver o negócio, ela alcança em tudo, não. Alcança. É espacial. Ela é espacial. Sim. É igual o míssil, eu acho. E ainda tem... Ela explode, né? 8 metros de explosão. Se eu fazer o míssil, eu olhei pra ela. Não, vai ser ela. Foda-se o míssil. É, ou a curvatura do planeta não deixa... Ai, ai, ai. Ai, os canhão me viram. Os canhão me pegam de onde eu estiver. Qualquer distância, mas na vizinha não me acerta. Se eu for na visão aqui, é mais fácil. Ah, mais pra cá que eu já acerto. Aqui ele me acerta. Tem uma versão dela que é mais... O range é pequeno. Pô, eu tava conseguindo acertar. Aí, eu consegui. São duas armas. Uma só pro espaço e uma é pra terra. Ai, 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 ai. Tomei uma saraibada. É, é forte, tá? Porque eu consegui destruir o canhão. Consegui destruir o canhão deles aqui de boa. Vai lá, destruiu o canhão deles. Meio que sozinho. Pra você destruir um canhão sozinho, é difícil. Esse planeta aqui tem o quê? Marcelo? Oi. Vou precisar ir lá, viu, cara? É, eu também vou finalizar já. Aqui já foi. Mano, só tem uma hive aqui, Lucas. Uma falizinha. Eu tenho torre aqui. Dava até pra eu matar ela. Valeu, gente. Boa noite. Eu só não consigo matar porque eu não teria energia. É, eu não teria energia. Falou, Lucas. Obrigado, mano. Bom, galera. Vou finalizar a live já. Muito obrigado aí a todos que participaram. Valeu, Lucas. Já foi, né? Valeu, Mike. Valeu, Brutinho. Valeu. Mano, a gente não conseguiu fazer a pesquisa verde ainda. Falta muita coisa pra entrar nela. Quer dizer, na verdade, a gente pode entrar nela. Mas o rate de pesquisa vai ser baixíssimo, né? De desenvolvimento de pesquisa. A gente pegando o espaço nível 4 já tá bom. Voltar pro planeta. Mike, termina o que você tá fazendo aí pra eu salvar o jogo. Bora. Acelera. Primeira. Segunda. Passei. Eita, pô. Os caras tão atacando nós. Puxa, Brick, não tá pronta as armas de defesa. Você não colocou essas torres no chão, não, né, Mike? Não. Quando eu botei essas torres no chão, a gente vai fazer um estrago desses inimigos. Deixa eu dar um save game aqui. Falta um recurso pra fazer elas. Falta o plane, alguma coisa lá. Valeu aí, galera. Até mais. Falou. Eles tão querendo... Falta pra poder fazer elas. Fechou. Só não ataca. Se atacar, vai dar ruim. Não tão vermelho, não, né? Tão, mas eles tão longos. Ok. Isso aí, galera. Finalizar por aqui. A gente se vê na próxima live. Provavelmente amanhã. Mais ou menos no mesmo horário. Cinco e meia, seis horas. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.